Sinceramente eu tenho de dizer isto aqui, eu tenho os melhores fãs do mundo. Vejam só pessoal, vejam só. Sou eu, tipo, em miniatura. Tipo, eu já tinha mostrado isto aqui no meu Twitter, mas como vocês não me seguem no Twitter nem no Instagram, vocês ainda não tinham visto, pronto. Mas sou eu em miniatura, com a mesma suede, e com o mesmo cabelo, e com... Não, sou eu. Não é tão giro, é fantástico, é fantástico. Vocês pá, só fazem coisas fantásticas, tipo... É pá, tenho que arranjar isto aqui, peraí. Vocês só fazem coisas fantásticas, meu. Muito obrigado, muito obrigado, e podem continuar a enviar coisas assim também. Pois, mas ainda não tenho nenhum apartado em coisas assim do género, por isso... É pá, se fizerem qualquer coisa assim do género, assim... Contactem-me, contactem-me que eu dou-vos uma morada e vocês enviem as coisas para cá, é na boa. Agora, outra coisa, antes de nós iniciarmos aqui o vídeo de hoje. Eu, tipo, eu vi este vídeo ontem e, man, ó pá, se vocês não se rirem, eu, tipo... É pá, vocês vão se rir, vocês vão se rir. É pá, não sei. Era só isso. Não, teve uma piada. Não, teve uma piada. Não, sério, teve mesmo... Mas pronto, bora lá. É mó, não estou de fixe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, já sabem, antes de começarem a assistir, não se esqueçam de deixar o vosso like e também ativar o sininho. E comentar bastante, porque eu vou dar coração às pessoas comentarem coisas boas. E pronto, o que é que vai ser o vídeo de hoje? Hoje vamos ter um vídeo aqui com namoradas e ex-namoradas malucas. Sim. Porquê? Um, porque eu achei até engraçado, porque eu tive a ver uns vídeos do Face e, por acaso, há reações muito engraçadas. Ex-namoradas, tipo, a namorados e namoradas mesmo obcecadas e... É pá, eu sei que também existem namorados obcecados. Mas não me interpretem mal, raparigas, meninas, porque também vou fazer a parte de namorados obcecados. Mas o que é realmente engraçado é a reação delas, a forma que elas começam a falar, Tipo, é man, é assustador. É só assustador. Mas sim, não se esqueçam de ativar o sininho, comentar bastante e bora lá. Com o Lugo Yaga. Balenki Yaga. O Lugo Yaga. Parece-me que sou do lado da tribo, macho. Pronto. Já começa. Estão a discutir na rua. Pessoal, discussão não é solução para tudo. Man, ela cuspiu nele. Ele... What? Mas, gente, tu nem fizeste nada. Isto aqui até parece que é fake. Vejam só. É pá, recapitulando. Ela cuspiu. Ok. Foi ter com ele. Tipo, falhou, ganhaçou que à toa. Pronto, bateu lá. Por dia, ele disse... É, isto aqui é que tu mereces. Isto aqui é que tu mereces. Ela acordou agora. Porra, namoradas. Vocês também são muito à toa, pá. 1. Pessoal, se vocês já não se sentem bem com a pessoa em questão em que vocês estão a namorar, obviamente que uma conversa, uma boa conversa, vai resolver isso, meu. Não precisam estar a gritar na rua. Não precisam estar a discutir. É pá, não precisam de estar, tipo, com ameaças de morte e coisas assim do género. É pá, resolvam essas coisas assim, tipo, paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Ih, 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 ih. Mas o que é que se passa aqui? Ele está a tentar mandá-la embora. Ela não quer ir porque está a dizer que está presa no chão, não sei. Mas também eles têm o quarto desarrumado, meu. What the heck? O que é isso? Porra. Mas também a mesma coisa é certa. Oh, eu nunca vi uma casa em que vocês abrem, tipo, a porta e é logo o quarto, meu. Xê. Só mesmo na América. Como assim? Normalmente, tipo, quando vocês abrem a porta, é tipo, ou é, é pá, não sei. Ou é a sala, ou é o al de entrada, ou é tipo, cozinha. Mas é muito raro também a cozinha. Mas agora logo o quarto. Porta da rua. Quarto. Xê. Ok. Oh, 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 oh. Bateu. Ai. Violência não é solução, pá. Não é. Não vale a pena. Não vale a pena vocês estarem aí. Alô? É pá, eu não sei o que é que aconteceu, mas eles devem estar lá a falar, tipo, a discutir, boé. Man. Pessoal, entenda uma coisa. Quando vocês arranjaram uma namorada, violência não é solução. Não é. De tudo. Pronto, supostamente está a dizer que é melhor ela ir se mora, senão ele vai chamar a polícia. Epá, eu não sei o que é que aconteceu, mas ele está boé chateado com ela, meu. Xê. Epá. Epá, 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 menos, epá. Eu não sei porquê, mas isto aqui parece muito fake. Quer dizer, ela aparece quando ele está a cortar o cabelo ou a barba, ok, ele não tem cabelo, ele tem barba, pronto. Xê. Não, não, não. Talk to me, outside. I like that shit. Xê, rapariga. Você também, pá. Eu não sei o que é que se passou, mas também. Não se fala assim. O rapaz estava tipo a meter-se bonito para ir ter com vocês e você... Talk to me outside. Epá, menos. Tipo, não vale a pena. É que eu estou a dizer, existem miúdas boé e mulheres boé obcecadas. Vejam só o caso desta aqui. Isto aqui é assustador. Tipo, é só assustador. Tipo, what the heck é só assustador. Supostamente ela o bateu primeiro, ok, que ele depois só teve que defender, não é? E agora ela está, disse, é para ele abrir a porta mesmo contra a vontade dele. Tipo, ela está mesmo opcecada. What the heck é preciso chorar para abrir a porta? É pá. Isto é assustador. É assustador. É possível falar muito de violência doméstica, mas da parte do homem para a mulher. Mas, na verdade, isso também acontece com os homens, apesar de ser assim uma coisa... Epá, não é engraçado. Tem graça, mas não é engraçado. O pessoal costuma, tipo, fazer muita piada com isso, mas não tem graça e isso acontece. E é, tipo, igualmente frustrante e assustador. Vejam só isso. Eu não sei o que é que eu faria no meu caso, mas definitivamente eu apagava o número. Aliás, apagava essa pessoa da minha memória, assim, apagava o número e não abria a porta. E se abri essa porta, era o Kuzuki na mão e com um pau no outro. Porque, tipo, epá, não. Não podia ser com um pau, tinha que ser com uma flor. Não há violência. A violência não o leva. Ih, ela não sai de lá. Xé! Não é preciso estar a gritar assim. Xé! Yo mesmo. Ela não está bem. Não é preciso ofender, está bem? Epá, não percebo. Coitadinho do rapaz. Coitadinho dele. Tipo, coitadinho. Eu tenho, eu tenho muita pena dele. Por quê? Por quê? Então, você pode fazer o quê? Eu não quero falar com você. Se ele abrir a porta, obviamente que ela vai se tornar mais agressiva. Eu não. E pode fazer uma coisa que se calhar vai se arrepender mais tarde. Tipo, que é bem provável que aconteça. Eu estou a ficar com um boé medo. Isto tem piada, eu sei. Tem piada, mas não tem piada. Isto aqui é só assustador. Ela parece o quê? Aquele palhaço do It. Psicopata. Não abras a porta, não. Não vale a pena abrir a porta. Vai-te embora. Eu estou com ele. Vai-te embora, pá. Psicopata, pá. Ok. Pessoal, eu nunca tive uma namorada assim. Nunca tive. Infelizmente, todas as relações que eu tive acabaram bem. Tem discussões e coisas assim do género. Mas, por favor, identidade mais que perfeita, cheia, mais superior. Não me arranje uma namorada assim. Por favor. Psicótica, não. Nem maluca, nem... Epá, não sei. Tem que ser normal. 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 Tio, o que é que está a acontecer agora aqui? Bem, ela está na casa de banho. Isso é um quarto. Xê! Ai! Au! Violência, não, pá! Xê, então, mas afinal, era as namoradas é que são malucas? Ou os namorados é que são malucos? Xê, ele tem um taser cor-de-rosa. Xê! O... O mundo tem que acabar, pá. Ele tem um taser cor-de-rosa! Xê, taser cor-de-rosa! Xê, taser cor-de-rosa! Ela não está fixe. Xê, taser cor-de-rosa! O que eu fiz? Xê, se você me romper, eu preciso que você romper em mim em pessoa! Ah, ok. Pelo que eu percebi, eu acho que ele quer acabar com ela, mas ele acabou com ela por mensagem e não foi pessoalmente. E o que é que ela quer? Quer que ele acabe com ela pessoalmente. E é por isso que ela está ali e está chateada. Tipo, e ele está com um taser, não sei porquê. Provavelmente deve ser para se prevenir, porque essa namorada deve ser uma maluca, tipo, do pior! Do pior! Mas vamos continuar a ver, bora! Pope-me! Stop talking to me, because I would reach over and I would slap the fuck out of you! Real talk, y'all! You move too slow! Bitch, don't follow me! Eu não sei, mas ela fala muito à gangsta, meu! Parece... Xê! G-Unit! Yeah, uh-huh! What else, bitch? Worldstar! Worldstar! Like, let me know! Let me know! You let me know what's up! Let me know what! Let me know, bitch! Sock, get the fuck out of my life! Are we done? What? I didn't know, we're done! Are we done? Are we fucking done? Why you hollering? Are we done, Johnny? Sock, get the fuck out of my life! That's how I need to do it! Are we done? Are we done? You been, you been getting out of your life! Bitch, don't follow me! Ela tem um peito na mão e quer lutar com o peito! Ela não está fixe! Não é preciso estar assim, tão agressiva! Obviamente que não sei nada, eu entendo, não quero acabar. Eu também, ele também é a grande pussy move, meu! Tu, epá, pessoal, epá, vamos para muitos pontos nos is. Se vocês estão com uma relação e não está fixe, man, obviamente que se vocês não estão fixe na relação, cabe a vocês chegarem ao pé da pessoa e falar mesmo, olha, já não quero mais nada contigo, foi fixe enquanto durou e vamos continuar a ser amigos. Não é com uma mensagem, apesar de estamos aqui na era, tipo, 2021, tudo agora é informático e digital e rapidamente vocês podem mandar uma mensagem. Não, man! Nada melhor com uma boa conversa pessoalmente, olhos nos olhos e falar mesmo, tipo, já não dá mais, meu, não vale a pena. Sejam mulherzinhas e homenzinhos e se for para acabar uma cena, cabem pessoalmente, não cabem, tipo, com mensagens e tretas assim de género. Ok, e ela ao cão estava a dizer, ah, eu vou-te matar, eu vou-te matar, e ela, como é que ela vai-me matar a fazer com pente? Xê, eu não sei se é como, é pente, mas pronto, aquilo parece um pente. Não quero dizer que sejam as únicas, mas existem namoradas muito malucas, sim. E não se preocupem mulheres porque eu também vou fazer dos homens, porque provavelmente deve haver aí muita coisa de homens malucos, tipo. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar aí o vosso like aí em baixo, não se esqueçam de comentar também bastante, se vocês já viram qualquer coisa assim do género maluco, ou vocês conhecem tipo um casal assim maluco, se vocês conhecerem um casal que está sempre a discutir, digam sempre, resolvam as coisas a bem, com amor. Vale a pena estar a resolver as coisas com brigas e... Mas é isso, não se esqueçam de deixar o vosso like, ativar o sininho também e jambai. Yeah! Tchau!